O Corrida Perfeita não para de ter novidades. Quer saber mais uma? Então se liga só nesse vídeo. Solta a vinheta, editor. Bem-vindo a mais um resumo semanal do Corrida Perfeita. Eu sou Alex Akira e hoje temos muitas novidades aqui, hein? Mas antes de começar, dá aquela força, dá aquela moral. Se inscreve aqui no nosso canal. Se inscreve também no nosso canal do podcast, que tem muita novidade de corrida por lá. Hoje eu estou com o nosso CEO aqui, o Thiago Souza. Muito bem-vindo, Thiago. E aí, meu jovem? Tudo bem com você? Tudo bem com todo mundo aí que está nos acompanhando. E mais um resumão semanal. Tamo junto. Tamo junto. Tudo tranquilo por aqui. E nesse final de semana teve muita novidade aqui do nosso time, né? Teve. Teve muita coisa boa, cara. Primeiro aí já dando destaque para o nosso treino presencial em São Paulo, né? Neste sábado nós estreamos uma estrutura própria de treino lá em São Paulo, na USP, que vai acontecer todo sábado, ali um apoio para a galera. E teve uma estreia especial, para quem está vendo no vídeo aí, com o Andrei fazendo um aquecimento educativo, né? Ali com os alunos, acompanhando a corrida de cada um ali. O pelotão bombou mais de 30 pessoas. Foi muito legal mesmo. E ali a gente todo sábado, de forma fixa, na USP, vai ter ali um guarda-volume, uma datação, por conta do Corrida Perfeita para você, que é nosso cliente, nosso aluno, né? Está com a gente no Clube Corrida Perfeita. E no primeiro momento, como eu avisei, né, Alex? É um apoio ali para os treinos. Em breve a gente deve estar com um profissional próprio de São Paulo para estar todos os sábados ali também naquela estrutura. Mas por enquanto é o apoio. E lembrando que eventualmente também, esse apoio, assim como começou em Brasília, ele pode acontecer em alguma prova, ou grande prova, mudado de sábado para domingo, ou eventualmente uma programação especial em outro parque, né? Então o time da comunidade de São Paulo, capitaneado pelo nosso querido Renan, que é lá de São Paulo mesmo, trabalha com a gente, vai estar sempre divulgando ali nos grupos de Telegram, né? Que a equipe faz parte, os alunos de São Paulo. Então se você não está nos grupos do Telegram, a gente vai deixar na descrição aqui um link para os grupos para você entrar. E também no aplicativo do Corrida Perfeita, se você for na aba Clube, lá tem os grupos do Telegram, entra lá na comunidade de São Paulo para ficar por dentro desses treinos presenciais em Sampa. E quem não é aluno do Clube Perfeito, também pode ir lá, né? Conhecer o nosso time, conhecer mais. Pode, pode fazer uma visita lá, conhecer como é que funciona o nosso trabalho, né? O Renan vai te explicar, pode te explicar presencialmente também, mas não espera não, cara. Entra lá no clubecorridoperfeita.com, corridoperfeita.com, já vem treinar com a gente, só aparece lá no sábado já com o treino na mão para fazer, né? E já que você falou que sábado a gente teve esse treinão lá em São Paulo, a estreia, né? Domingo a gente também teve um treino aqui em Brasília, né? Um apoio também na corrida que a gente teve. Isso, ao invés da gente fazer nosso treino no sábado, né? E foi uma programação especial, de fato, como eu falei agora que pode ter em São Paulo também, a gente teve um apoio na prova CBCR, que é um circuito brasileiro de corrida de rua da Lodge Free Corner aqui em Brasília, famosíssimo. Tivemos vários alunos lá, eu também estive lá, ganhei até um bolinho de aniversário da galera, agradeço aí todo mundo, a Vanessa que fez o bolinho para a gente, que trabalha com a gente, que treina com a gente, trabalha com doces, né? Um agradecimento aí, galera. Foi muito legal a gente cada vez mais vendo esse reforço de comunidade, nossas pessoas próximas, e se motivando cada vez mais para a corrida, que esse é o grande objetivo dessas comunidades presenciais. E outra novidade, mas a gente contou já em alguns episódios anteriores, é que a gente vai estar lá na meia de Floripa, né, Thiago? Isso, isso. Assim como a gente, similar ao que a gente fez em São Paulo, em provas anteriores também, vai ter uma estrutura de apoio lá com o professor Marcos e professora Dani. Temos vários atletas inscritos, cerca de 30 e poucos. Então, se você não está por dentro também dessa questão aí do apoio lá na Maratona de Floripa, dia 28, se você está inscrito na prova, é nosso cliente. Entra nos grupos, assim, da mesma forma que eu falei, tem um grupo lá, geral, que compartilha essas informações. E foi criado um grupo especial, tá? Que é para a Maratona de Floripa. Então, está tudo lá informado. Beleza, Alex? Bom demais. E tem outra novidade também que vai ocorrer nessa semana, quinta-feira. A gente vai bater um papo com o diretor da H6 Sports, que é a empresa que organiza a meia do sol, lá em Natal. O Farofa vai bater um papo bem legal com ele. É, essa prova aí é feira. A gente vai estar lá também com o Andrei. Prova gigante para a galera do Nordeste, em Recife, Fortaleza, Natal, claro, né? Que é o próprio local da prova. Vai ter descontão, inclusive, para a galera do CPI. Vai ter muita coisa boa, do Coisa Perfeita lá, viu? Provavelmente até uma palestra aí do próprio Andrei lá na Expo dessa prova que é show de bola. Massa. E dizem que o cenário lá é absurdo, né? É fantástico, é fantástico. Você está indo passar em Natal agora, né? Você vai ver como é que é legal. É, eu vou fazer uma préviazinha lá para ver se o cenário é legal. Já manda umas imagens lá para a gente. Pode deixar. E quem é aluno do clube, faz parte do clube Corrida Perfeita, não fica bem só com a saúde, não. A gente separou algumas promoções e cashbacks aqui para vocês também. Isso. Agora vamos para os nossos cashbacks. Como é que funciona o cashback aqui nosso, Thiago? Então, quem é cliente do clube Corrida Perfeita tem acesso a uma outra plataforma, né, exclusiva, que ela é de descontos e cashback, né? Não é só cashback. Você tem aí milhares de estabelecimentos pelo Brasil, online, presenciais, onde você tem acesso a vários descontos e vários desses te dão um cashback. Esse cashback é um dinheiro de volta, o percentual da compra que você tem, para você ter desconto na próxima renovação com a Corrida Perfeita, né? Do seu plano, independente de qual seja. Então, se você não sabe muito bem como funciona, o link vai ficar aqui na descrição também, né? Explicando essa situação toda, como é que você se cadastra, se você não está cadastrado ainda. E, inclusive, o Alex vai separar para a gente aí alguns destaques, né? De descontos bons que estão lá nessa semana no aplicativo de cashback. E lembrando que tem desconto para todo tipo de departamento. Não é só esportivo, não. Mas selecionou os esportivos aqui. Exato. Lá na Centauro, tem suplementos com até 50% de desconto. Tem diversos modelos de tênis com até 15% de desconto. Ainda está valendo promoção dia dos pais, que foi ontem. Aliás, parabéns a todos os papais aí do Corrida Perfeita, nossos alunos que são pais, os pais dos alunos, todo mundo, parabéns. Que foi ontem, né? Então, parabéns para você também, Tiago, que foi seu aniversário. E dia dos pais também, né? Foi próximo. Então, parabéns duplo para você também. E voltando aqui aos cashbacks, na Netshoes também tem promoções até 80% de desconto lá, de vários tipos de departamentos também. E na Olímpicos também caprichou na promoção dia dos pais, tem promoção até de 50% de desconto. E a gente selecionou aqui tênis até... Não, a partir de R$199,90. Então, se você quer comprar uns tênis aí, tem promoção de sorte. Aproveitar. E a Olímpicos tem um cashback, 7%. É um dos melhores, inclusive. Ou seja, 7% de uma compra aí boa, te dá um bom retorno aí de dinheiro para você economizar no seu treinamento com a gente. Show. E então, vamos agora falar dos destaques de conteúdos que a gente publicou durante a semana aqui no Corrida Perfeita. Solta aí. A gente começou com uma conversa bem legal com o nosso professor Marco Schneider, que ele conversou com o Farofa em estratégias de como se manter motivado nos treinos e nas corridas. Foi um bate-papo bem legal, durou mais ou menos uma hora. Tipo, não paravam de falar, mas só coisa legal lá, viu? Eu pedi 30, né? Vocês fazem uma, né? Foi, não tem. Foi muito bom esse bate-papo. O Marcos, o bicho amorou fora também, né? Então, ele tem muitas experiências, assim, de como se fosse. Esportivas, é, na Europa. Então, ele é um dos nossos treinadores sensacionais. Isso. Então, vamos continuar aqui também. O Tiago, que falou que o cashback da Olímpicos era uma das melhores, estão dando um ganchozinho. A gente postou também a prova Olímpicos. Bota pra correr. A gente fez um teaserzinho, não foi, Tiago, mais ou menos? Na verdade, foi um vlog, né? Onde o Andrei está lá com o Farofa na prova, nosso diretor de marketing. O Andrei acompanhou ele na prova. Então, teve um vlog ali de como rolou o final de semana ali, a prova principalmente. Como é que o Andrei ali mostrou algumas dicas ao vivo, não, né? Durante a prova ali, em tempo real, ajudando o Farofa em algumas coisas, melhorar a corrida dele, executar uma boa prova. E mostrou ali como é que foi o entorno da prova como todo, o visual. Vale a pena aí pra quem vislumbra fazer essas provas bota pra corrida Olímpicos. Esse caso, especificamente, foi a prova da Chapada dos Veadeiros. E vai ter em agosto, agosto, nós estamos em agosto, acho que é outubro, vai ter lá em São Miguel dos Milagres, né? É uma baita visual também lá em Alagoas, uma praia paradisíaca. Então, de repente, vale a pena você participar também. Todo mundo que eu conheço, que esteve nessa prova lá da Chapada dos Veadeiros, e teve em outras também antes da pandemia, do Bota pra Correr, Jalapã, Loter do Chão, teve vários lugares. Todo mundo fala que é uma experiência sensacional. Tem festinha depois da prova, enfim. É um negócio fora de setembro. E a gente também postou lá no nosso Instagram dicas de como se livrar da dor do ar desviado. Aquela famosa dorzinha aqui, ó, do lado. O Andrei... Foi um corte, né, de um vídeo que a gente postou aqui no YouTube. Então, tem um corte que explica mais ou menos... Mais ou menos, não, totalmente, como se livrar dessa dor. É, lembrando que todos esses conteúdos nossos estão com o link aqui embaixo também, né, pra você ter acesso. Tudo que a gente tá mencionando, o link é na descrição. E também teve uma live que o nosso grande Tiago fez com uma das nossas alunas. Quais que a gente falou sobre regularidade, tendo como foco provas curtas, né? Muita gente, às vezes, acaba acreditando que pra ter regularidade você precisa participar de provas longas, né? 21K, 42 e tal. E a Estela é um baita exemplo aí de que é bastante regular nos treinamentos dela e focada em provas de 5km. Esse é o grande foco dela. Isso é bem legal. E ela deu vários exemplos. Contou a história dela, ela é esfumante e tá, tipo, arrebentando agora, inclusive. Ela vai aparecer daqui a pouco aqui no nosso resumo semanal. E é nesse próximo quadro aqui agora, ó. É o Corrida Perfeita nas Provas. A gente separou alguns... Alguns alunos que foram destaques, né, na prova no final de semana. Primeiro teve... A gente separou aqui foi a Manoele dos Anjos, que correu 5km na Corrida de São Roque, Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. A Manoele tá na tela. Arrebentou, baita visual. E ela tá treinando duas semanas com a gente já. Ela pegou o sexto lugar da categoria. Então, ela foi brava já nesse início de treino. E vai melhorar, viu? Show de bola. Vamos lá, Manu. Arrebentar. Tem a Estela Mares, que o Thiago acabou de falar, que ela fez o Circuito Banco do Brasil de São Paulo. Ela conquistou o quarto lugar feminino geral e bateu seu PR. É, ela que contou, que eu não falei, né, esse fumante tá com 51 anos correndo aí ao pace da mulher. 4x34. Arrebentando. E atrás de novos recordes. Ela falou até na live lá, que a meta dela agora é chegar nos 21, né, na casa dos 21. E ela vai conseguir. Treinando com consistência aí como ela tá. Vai ter grandes resultados. Tem o Leonardo Legal, que fez 5km na primeira corrida com Piássia, em Aracatuba, São Paulo. Bateu seu PR também, RP, né, PR. Record pessoal, no caso. Personal record, também vale. Ele... Thiago Legal, desculpe o trocadilho, ele fez, né, fez uma marca legal. Legal. Aí, ó, 4x29. Começou a treinar certo com a gente aí, com boa orientação, tá voando. E por fim, a gente separou aqui também o Thiago Miguel, que conquistou o 5º lugar geral na 5ª corrida da integração. Pódio sempre é bem-vindo, né? Quem não gosta... Pode mais. A gente corre pra se divertir, pra ter saúde, mas é legal quando a gente ganha um pódio, um troféuzinho a mais aí. Parabéns pro meu xará. E lá no nosso Instagram vai ter o Medal Monday. Toda segunda-feira a gente posta alguns destaques a alguns alunos que mandaram fotos com recordes de participação de prova mesmo. Participou de prova, né, Alex? A gente pede lá no nosso Telegram que coloque lá a mensagem no Grupo Geral. Se você tá colocando em outro lugar, gente, lembrando que lá no Grupo Geral, que é o nosso gerente de comunidades, Rosaura, pegar essa informação, né? E aí todos vão sair, né? Além desses que a gente mencionou aqui como destaques hoje, vão ser mencionados por completo ali no nosso post do Instagram que sai nessa segunda-feira também. Confira lá que sua fotinha, se você fez o que a gente pediu lá no Grupo do Telegram, vai aparecer lá, né, Alex? Isso. E a gente não esquece de ninguém, não. É só mandar lá que a gente confere. E outro destaque, não é destaque, mas é um aviso pra você que ainda não baixou o nosso aplicativo. Ele tá gratuito, né, Thiago? Exato. Pros nossos clientes, né? Lembrando que nós estamos, primeiro, cabe mencionar isso, que nós estamos com a nova app já tem uns 3 pra 4 meses e ela já tá 100% funcionando. Então, se você tiver com a app antiga ainda, deixa ela pra lá e a nova tá bem melhor. Entra lá nas nossas lojas, né, da Apple e da Play Store Google que vai estar lá a corrida perfeita. Versão 2.0, a versão 2, na verdade, V2, renovada, atualizada, cheia de novidades, bem melhor do que a anterior. E se você não é nosso cliente ainda, é uma oportunidade de você experimentar nosso serviço, nosso clube de treinamento, nossas orientações, nossos exercícios no aplicativo, né? Você vai entrar, se cadastrar e nesse cadastro gratuito você já acessa as primeiras aulas de orientação pra você melhorar a sua corrida. Você já pode ter resultados imediatos com essas aulas gratuitamente, hein? Coisa boa. E já tem ali degustação de algumas séries de exercícios de força voltados pra corredores. Você já pode conhecer como é que funciona o nosso método, ver que tipo de resultado que ele pode trazer e também exercícios educativos. Curtiu tudo? Só vem treinar com a gente que você vai ter mais resultado ainda. Esse é o recadão aí que o Alex deu, bom demais. Obrigado, Alex. E também a gente deixa aí, né, Alex, na descrição os links pra pessoa baixar o nosso app nas lojas gratuitamente e experimentar o nosso trabalho aí no Clube Corrida Perfeita que é a nossa assessoria online de treino. Perde tempo, não. Então, Thiago, agradecer a presença de você hoje aqui pela primeira vez que a gente tá fazendo junto, né, esse resumão. Acho que sim. É, aqui é o... Aqui todo mundo joga, né? Tá que nem o time do Flamengo aí hoje. Tem o time A, time B, time C. Tem aqui sempre tem o... Tem todo mundo aqui pra manter a regularidade no negócio. Exato. O importante é sair o resumo toda semana. E vai sair. O seu Botafogo ganhou ou perdeu essa semana? Quem? O seu Botafogo perdeu ou ganhou essa semana? Já que a gente tá falando... Pateu, empateu, empateu. Valeu, Alex. Obrigado demais aí. Boa semana pra gente. Bons treinos pra todo mundo que tá conosco no Corrida Perfeita. Abraço pros nossos clientes do Clube Corrida Perfeita. Sigamos firmes em treinamento e em saúde. Valeu, Alex. Valeu, Thiago. E não deixa de se inscrever, não. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.